Olá, sejam bem-vindos ao canal do Programa de Pós-Graduação em Ciências Naturais da UENF. Eu sou o Douglas Furtado, aluno de mestrado na linha de pesquisa de Ensino de Ciências e o meu orientador é o professor Fernando Luna. No vídeo de hoje falarei um pouco da pesquisa que estou desenvolvendo. Abordará a nomenclatura dos compostos inorgânicos, um tema que pode não ser tão atrativo por diversos motivos, como por exemplo de reduzir esse conteúdo a uma atividade de memorização. O uso de algumas perspectivas filosóficas podem servir de auxílio ao ensino de ciências, visto que o universo científico possui linguagens específicas. Muitos estudiosos afirmam que a linguagem pode ser um dos maiores desafios para se entrar no universo das ciências. No século passado, o filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein, em sua obra póstuma Investigações Filosóficas, se questiona acerca do uso e significado das palavras. Então, ele desenvolve o conceito de jogos de linguagem, no qual ele argumenta que o significado da palavra é o seu uso no dia a dia, e que são as regras de sua utilização que darão o seu significado dentro do contexto, sendo assim um indicador de direção, e não um significado em si mesmo. Bem, você deve estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com o ensino? A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, propõe o letramento científico dos alunos, em que é fundamental a apropriação, por parte dos estudantes, de linguagens específicas na área da ciência da natureza. Diante da diversidade dos usos e da divulgação do conhecimento científico e tecnológico na sociedade contemporânea, torna-se fundamental a apropriação, por parte dos estudantes, de linguagens específicas da área das ciências da natureza e suas tecnologias. Aprender tais linguagens por meio de seus códigos, símbolos, nomenclaturas e gêneros textuais é parte do processo do letramento científico necessário a todo cidadão. Na IUPAC, encontramos que o objetivo principal da nomenclatura é o de fornecer uma metodologia capaz de atribuir descritores sem ambiguidade, isto é, nomes e fórmulas. Quando o nome de algo é capaz de descrevê-lo, segundo Wittgenstein, representa uma forma de vida que, em seu contexto, executa sua função. Por exemplo, num jogo de futebol, futebol são 11 jogadores em cada time, mas um é denominado goleiro, cuja função é a de impedir que o time adversário faça gol. Numa analogia, os nomes dos compostos inorgânicos representam a forma de vida do composto, como no caso dos ácidos do subgrupo hidrácidos, que caracterizam-se por não conterem o oxigênio em sua estrutura. Possuem o mesmo sufixo hídrico. Ou seja, o jogo de linguagem da nomenclatura representa aqui explicitamente uma regra dentro de sua lógica. Continuando no contexto do goleiro, que precisa treinar para aprimorar sua técnica de defesa para impedir o gol, o estudante com a prática experimental pode ter um maior êxito no aprendizado da nomenclatura, facilitando o entendimento de que a designação do composto o descreve, já que uma vivência laboratorial manipulando os compostos podem fazer com que os nomes deste jogo de linguagem lhe sejam cada vez mais familiares. A ideia é que, com o conceito de jogos de linguagem, o estudante seja capaz de pensar a nomenclatura dentro de um contexto e uma prática e que compreenda, ao menos, que as designações dos compostos foram elaboradas com uma finalidade, que os seus nomes indicam sua composição, sua estrutura, propriedades. Com as propostas da BNCC e a perspectiva filosófica de Wittgenstein, pretendo com o trabalho explorar novas possibilidades dentro do contexto de ensino de ciências. Fazer com que os estudantes se depararem com esses nomes, que eles sejam capazes de ir além, de memorizar ou decifrar esses nomes isoladamente representados. Mas que seja possível ter o seu entendimento dentro do contexto químico. E identificar características e benefícios que o conceito de jogos de linguagem podem colaborar no ensino de química. Obrigado por terem assistido esse vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se se inscrever no canal para sempre ficarem atualizados e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.